Oi pessoal, na aula de hoje faremos esse cabelinho, esse modelo de cabelo para boneca padrão G. É um cabelo estilo rabo de cavalo, imita aqui na base como se ele estivesse presinho e ele ainda tem a franjinha que vai ficar alinhadinha a hora que colocarmos na cabeça da boneca. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início a nossa aula. Para trabalhar o cabelo encaracolado estilo rabo de cavalo, eu vou usar o fio amigurumi, eu escolhi esse tomzinho de amarelo clarinho e agulha para crochê número 2,5. Toda a coleção do fio amigurumi, agulhas, acessórios, enfim, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você visite a loja e confira todas as novidades. E para fazer a sua compra é bem fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Bem, agora sim, daremos início a nossa aula. Trabalho o anelzinho mágico, deixo o fio que eu não vou usar de frente para mim, dou uma rodadinha completa nos dedos e puxo a laçada por entre esse círculo. Aqui eu fico com uma letra O, agora eu seguro nesse nozinho e já posso fazer uma correntinha. Essa correntinha eu não conto como ponto, eu faço mais seis pontos baixos. Completando os seis pontos baixos, daremos início à segunda carreira. Fiz os seis pontos, eu puxo, fecho o meu anelzinho, pulo a correntinha e eu venho já em cima do primeiro ponto baixo que fizemos. Normalmente, pegamos nas duas laçadas do ponto, mas agora eu vou pegar só na laçada de trás. Por que eu vou pegar na laçada de trás? Essa laçada da frente, ela vai servir como base para prender os fiozinhos que nós vamos trabalhar depois. Esses fiozinhos iremos trabalhar já no formato do rabo de cavalo, na parte de cima da cabecinha. Então, eu preciso de uma base para prosseguir depois com o preenchimento dos fios. Ficando com essas laçadinhas, então, já fica tudo muito mais fácil. Então, venho lá na laçada de trás do primeiro ponto, faço um ponto baixo, volto nele mesmo, na laçada de trás e faço outro baixo. Pego o meu marcador e coloco no primeiro baixo dos dois que fizemos, pois esse é o primeiro ponto da carreira. Lá na primeira carreirinha, fizemos seis pontos baixos. Essa é a segunda carreira, onde faremos seis aumentos, dois baixos juntos, em cada um dos seis, ficando no total com 12 pontos. Lembrando sempre de pegar na carreirinha de trás, na laçada de trás. Então, normalmente, sempre pegamos as duas, agora vamos pegar aqui sempre na de trás. Completei os 12 pontos, tiro o marcador, venho nesse primeiro ponto da carreira e faço um ponto baixo, pegando só na laçada de trás do ponto. Volto o marcador e essa carreira, faremos a seguinte contagem, um ponto baixo, um aumento, fazendo dois baixos no mesmo ponto. Um ponto baixo, depois, um aumento, fazendo dois baixos juntos no mesmo ponto de base. Sempre lembrando de pegar só na laçadinha de trás do ponto. Um baixo, um aumento, um baixo e um aumento em volta de toda a carreira. Na primeira carreira, ficamos com seis pontos baixos, na segunda, 12 e ao final dessa terceira carreira, ficaremos com um total de 18 pontos baixos. Carreira finalizada, daremos início à quarta carreira. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, ainda caminhando só na laçada de trás do ponto. E volto o marcador nesse ponto baixo, que é o primeiro ponto da carreira. No próximo ponto, também faremos um baixo. Então, tem dois baixos e no terceiro ponto, eu faço o aumento. Dois baixos juntos, dois pontos e um aumento. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Ao final dessa carreira, teremos um total de 24 pontos baixos. Finalizei a carreira. Total 24 pontos. Vamos para a quinta carreira. Um ponto baixo no primeiro ponto e já volto o marcador. Já fiz um baixo, dois, três. No quarto ponto, faço o aumento, dois baixos juntos. Três pontos baixos. Um aumento. Três baixos e um aumento. Três baixos e um aumento. Pegando sempre na laçada de trás da carreirinha e sempre mantendo essa mesma contagem. Ao final dessa carreira, teremos um total de 30 pontos baixos. Finalizei a quinta carreira, onde temos os 30 pontos baixos. Tiro o marcador. E agora, eu começo a sexta carreira fazendo um ponto baixo, só que pegando normalmente no ponto. Só nessa parte aqui, onde eu tenho as cinco carreiras, é que eu preciso da laçadinha de trás do ponto... Para trabalhar a parte comprida do cabelinho, formando o rabo, o rabo de cavalo. O restante, não. Então, eu venho, volto o marcador no primeiro ponto... E agora, vamos dar continuidade, iniciando, já iniciei, né, a sexta carreira. Então, vem um baixo, dois, três, quatro. Quatro baixos e um aumento. No quinto ponto, eu trabalho os dois baixos juntos que correspondem ao aumento. Quatro pontos... E um aumento. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira, já tirei o marcador do primeiro ponto, e aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Daremos início agora a sétima carreira. Na sexta, total de quarenta e dois, agora iniciando a sétima carreira. Eu faço um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e no sexto ponto, o aumento. Dois baixos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Sexto ponto, o aumento. Então, teremos em volta de toda a carreira, cinco pontos, um aumento. Cinco pontos, um aumento, ficando no total com quarenta e dois pontos baixos ao final da carreira. Carreira finalizada. Tiro um marcador aqui, faço um ponto baixo, primeiro ponto da carreira. Agora, trabalho mais. Já fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos e um aumento. Seis pontos novamente e um aumento em volta de toda a carreira. Onde teremos no total, no final da oitava carreira, quarenta e oito pontos baixos. Oitava carreira finalizada, onde temos o total de quarenta e oito pontos baixos. Iniciando a nona, faço um ponto baixo, volto o marcador nesse mesmo ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete baixos e no oitavo ponto, um aumento. Sete baixos e um aumento, sete baixos e um aumento em volta de toda a carreira. Ao final dessa carreira, teremos um total de cinquenta e quatro pontos baixos. Finalizei a nona carreira, onde ficamos com cinquenta e quatro pontos baixos no total. Faço um ponto baixo, primeiro ponto da carreira e volto o marcador. Agora, faremos a décima carreira, oito baixos e um aumento. Oito baixos e um aumento, até dar a volta em toda a carreira. Décima carreira finalizada, total de sessenta pontos. Vamos agora pra décima primeira, que é a última carreira de aumentos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos e um aumento. Dessa forma, circulo toda a carreira, nove pontos e um aumento, nove pontos e um aumento. Ao final dessa décima primeira carreira, ficaremos com um total de sessenta e seis pontos. Depois, vamos trabalhar da décima segunda à décima sétima, mantendo esses sessenta e seis pontos. Então, a carreira de número doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete, mantendo os sessenta e seis pontos, fazendo um baixo para cada ponto de base. Bem aqui, eu cheguei na carreira de número dezessete. Por que que eu parei aqui na carreira de número dezessete? Então, se você for trabalhar, de repente, um cabelinho que tenha cachinhos ou franjinha para trança na parte de baixo, um exemplo é a boneca que eu já tenho aqui no meu canal, que é a boneca Amimara, que tem o cabelinho todo cacheado. Então, você vai trabalhar até essa altura e depois trabalhar os cachinhos ou colocar o chapéuzinho. Como esse cabelinho, ele vem com a cobertura da base e o rabo de cavalo, eu trabalho até completar vinte e uma carreiras no total. Então, daqui é só continuar depois das dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. E quando eu chego ao final da vigésima primeira carreira, não arremato o fio, pois já venho com a cobertura dessa parte da base. E depois, vamos trabalhar a parte de cima, onde faremos a parte mais comprida do cabelo. Então, fica a sugestão, quando você, caso queira, trabalhar só a parte de cima para a cobertura com chapéu e cachinhos ou cabelinhos só na parte de baixo, essa altura com dezessete carreiras para a boneca G já é o suficiente. Então, agora, dou continuidade até chegar ao final da vigésima primeira carreira e já volto para iniciarmos a cobertura. Agora, finalizei a vigésima primeira carreira, fecho com um ponto baixíssimo e trabalho quatorze correntes. Viro o meu trabalho, venho aqui na parte de cima, na carreirinha, logo abaixo da carreira onde temos as argolinhas. Então, eu venho bem retinho e passo a agulha pelo ponto, então, embaixo da carreira de argolas, onde eu tenho as laçadinhas aparecendo. Passo a agulha e prendo com um ponto baixíssimo. Passo mais quatorze correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Pulo um pontinho da base, venho no próximo, prendo com um ponto baixíssimo, caminho para o próximo, pegando aqui só na laçadinha da frente, também com um baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu volto no mesmo ponto e prendo mais uma vez com um baixíssimo. Faço novamente quatorze correntes. Aqui, eu já venho no próximo, porque eu já caminhei por dois pontos com o cabelinho aqui, preenchendo essa parte simulando o cabelinho. Prendi e fiz um baixíssimo indo pro próximo, então, eu venho agora no próximo ponto, não preciso pular igual o primeiro. Prendo com um baixíssimo, laçadinha da frente, faço aqui, viro, né, e faço um baixíssimo no ponto seguinte. Agora, eu subo as quatorze correntes. Lá no pontinho em cima, eu já prendi por duas vezes, então, agora eu venho no próximo. Então, sempre prendendo por duas vezes na parte de cima e na parte de baixo, prendendo uma vez na laçadinha da frente, fazendo um baixíssimo na próxima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Venho aqui, próximo ponto, laçada da frente, prendo com um baixíssimo, viro o trabalho e no próximo ponto, prendo com um baixíssimo. Então, ele vai cobrindo, ó, toda a parte do cabelinho, como se simulasse o cabelo preso, essa parte aqui de cima, onde faremos o rabo de cavalo. E aqui, eu vou colocar um marcador, aqui, ó, já tenho ele, já contei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontinhos. Por quê? Depois que eu circular toda essa parte de trás, nesses dezesseis pontos, faremos a parte da franjinha. Então, além de cobrir e ir cobrindo toda a parte aqui da base, faremos junto já a franjinha pra ficar pronto de uma vez só. Então, quando eu chegar aqui, eu volto pra darmos continuidade. Cheguei aqui, ao final, então, ó, a parte da base toda coberta, e aqui eu tenho os dezesseis pontos. Caso você queira uma franjinha um pouquinho mais pra fora, você pode trabalhar aqui com dezoito pontos, vinte pontos, então, aí vai mesmo do gosto pra demarcar o tamanho da franjinha. Depois que eu cheguei aqui na parte de baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Viro e prendo aqui na laçadinha da frente. Então, já tenho a primeira partezinha da franjinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E venho, prendo lá na parte de cima, novamente, seguindo o mesmo processo que já estávamos trabalhando antes. Faço mais quatorze, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Venho aqui na parte de baixo, ó, então, essa partezinha aqui, ó, já é a partezinha da franja. Venho aqui na parte de baixo, no pontinho, e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu fiz seis correntinhas, agora eu já faço dez. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viro, prendo no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Subo as quatorze correntes, prendo e desço as quatorze correntes pra fazer aqui a nova medida da franjinha. Subi, prendi, desci, prendi novamente e fiz quatorze correntinhas. Prendi, prendo no próximo ponto com um ponto baixo. Então, eu tenho aqui essas duas partezinhas, as duas laçadas da franja com tamanho menor. O restante, toda trabalhada com quatorze correntinhas. Aqui no final, eu vou deixar dois pontinhos sobrando pra também fazer a diminuição, como fizemos o aumento desse lado. Cheguei aqui ao final da confecção da base, a franjinha prontinha. Sendo que no final, como iniciamos aqui com seis e depois dez, eu também fiz dez e por último seis. Subi mais uma vez, desci, já cortei o fio e eu vou deixar ele aqui só um pré-arrematado no lado avesso pra arrematarmos por completo no final. Depois disso, vou iniciar a parte de cima fazendo o rabo de cavalo. Nessa parte aqui de cima, eu venho bem lá no início das argolinhas, ó, eu tenho aqui como se fosse um caracol. Então, venho lá na primeira argolinha, prendo um ponto baixo e venho trabalhando até completar quarenta correntes. Aqui eu já fiz as quarenta correntinhas, venho na segunda, pulo a primeira, venho na segunda e trabalho dois pontos baixos. Próxima também, dois pontos baixos juntos na mesma correntinha. Na terceira corrente, novamente, trabalho dois pontos baixos juntos. E eu venho trabalhando dessa forma nas dez primeiras correntes, fazendo dois pontos baixos em cada uma. Já cheguei aqui na décima correntinha, trabalhando dois baixos em cada uma. Agora, eu faço um ponto baixo, dois baixos na próxima, um ponto baixo, dois baixos na próxima, um ponto baixo e dois na próxima. Então, depois das dez correntinhas, eu trabalhei aqui, né, dois em cada um, depois eu fiz um ponto, o aumento, um ponto, o aumento, o ponto e o aumento, por quatro vezes. Depois, eu trabalho só um ponto baixo pra cada correntinha de base até chegar ao final do cordão. Então, aqui, mais enroladinho na ponta, depois uma leve enroladinha e depois ele mais liso na parte de cima. Cheguei na última correntinha da carreira, olha só como fica o caixinho mais na ponta, o restante mais liso. Eu volto nessa mesma argolinha e trabalho mais quarenta correntes e sigo o mesmo processo que eu fiz nesse primeiro fio. Então, sempre trabalhando, ó, eu trabalho dois fiozinhos e vou pro próximo, dois fiozinhos, vou pro próximo. Então, sempre caminhando argolinha por argolinha, ele vai ficar bem cheinho, com bastante fiozinhos pra dar o volume que precisamos no cabelinho. Terminei o preenchimento de toda a base, como havia mostrado pra vocês no início, fazendo um cabelinho, um fiozinho, um caixinho aqui, por argola. Desço as quarenta correntes, volto preenchendo, cheguei no final, na última correntinha, um baixo, já no próximo ponto de base. Então, cada argolinha, um fiozinho, por isso que ele fica assim, bem cheinho. Então, fica aí essa opção pra que vocês possam montar o cabelinho estilo rabo de cavalo. Aqui você pode, na parte da frente, colocar um lacinho, fazer um amarradorzinho, trabalhando uma carreirinha de ponto alto e dando um nozinho, colocar uma flor, enfim, enfeitar conforme você queira. A franjinha, eu sempre alinho, uma por uma, deixando bem retinha e passo um pinguinho de cola de silicone pra que ela fique sempre alinhadinha, bem na testa da boneca. Bem, e assim, finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de cabelo pra boneca padrão G. E até a próxima aula, porque vem muita novidade por aí, tanto na parte de cabelo, quanto de roupinhas e acessórios. Bem, pessoal, então, até a próxima aula. Tchau, tchau!